Conselho-Ministro, Nebe, preside o seu primeiro-ministro, Tauru Matangrua, aprova o decreto-lei Tolo. Nebe apresenta o seu ministro, obras públicas, salvador dos respires. Decreto-lei Tolo, Nebe, qualia, quando a transforma, ligação, será lá água no saneamento, sai a empresa pública, Betimorepê. Decreto-lei estabelece a entidade regulador, água no saneamento, no controle qualidade, BAB, usa para consumo humano. Através de Tolo, Nebe, Nebe, eme, o Ministério das Obras Públicas, Hala o governo português, e se é empresa estatal na água de Portugal, Máquo Tolo, Nebe, estabelece draftela, decreto-lei Rua Ne, Nebe, apresenta. E através da minha reunião, Itáharé, há o estudo para desenvolver capacidade institucional para o setor B e RACIC, relevante para ser um serviço importante no fornecimento de serviços de qualidade sustentável para a saúde pública. Nós, inclusive, o desenvolvimento socioeconômico Itáhará. WHO declara cada investimento 1 dólar de saneamento, Itáhará poupança, gastos 4,3 dólares e saúde pública. O objetivo muda o estatuto B no saneamento, nem, para a empresa pública. A tobele eleva a qualidade de fornecimento, e o setor B não regula o fornecimento B, o saudável, não sustentável, para o público. Decreto-lei e artigos em Lima, depois de promulga o SEF-Estado, Comissão Instaladora, Serralo Preparação, no dia de janeiro, Tina Grifungrua, Rua Nascenguida, Beliona, Operaraneça, Empresa Estatal. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.